Música Muito boa noite professor Sérgio Soares, hoje tivemos o primeiro jogo da decisão, o primeiro jogo da final com São Bento, empate em 1x1 aqui em Sorocaba e eu queria começar essa entrevista com a sua análise, as suas impressões do que foi esse jogo Bom, boa noite, foi um jogo onde nós enfrentamos um adversário que colocou muito volume, acho que dentro do campeonato foi o adversário que mais nos deu trabalho que deu pressão, que criou situações, foi um jogo onde a gente não pode tirar o mérito do adversário pelo volume de jogo, por qualidade de jogo e a gente, em contrapartida, nós deixamos algumas situações favorecendo o adversário, mas não tirando o demérito do que o adversário apresentou Nós fizemos 1x0 numa jogada que nós trabalhamos, e a entrada do Ligeiro, a entrada do Franço, e o Franço que acabou entrando na diagonal que a gente sabia que o adversário poderia sair um pouco mais mas foi um primeiro tempo onde o São Bento foi melhor, acabou sendo justo, 1x1, com tantas chances que eles criaram e o Wagner se saindo muito bem, eu quero aqui fazer uma menção para o Wagner O Tomazella jogou todos os jogos, o Wagner entrou, é um goleiro da nossa confiança e acabou se apresentando muito bem, então a gente precisa falar a respeito do Wagner Já na segunda etapa, nós conseguimos dar uma equilibrada, com o Luan entrando, segurando a bola optamos ali para trabalhar um pouquinho mais a bola, tentar botar o Daniel um pouco mais no jogo e quando nós conseguimos botar o Daniel um pouco mais no jogo e o Luan jogando a gente conseguiu equilibrar o jogo, nós não deixamos o adversário muito dentro do nosso campo a saída do Ronaldo, porque sentiu um pouco mais, o Luizão também entrou muito bem então a gente equilibrou, já foi um segundo tempo mais equilibrado a entrada do Giovani melhorou ainda mais o nosso meio campo, de ter a bola, de criar um pouco mais então foi um segundo tempo melhor, foi assim que eu vi no primeiro tempo o São Bento muito melhor do que nós um segundo tempo mais equilibrado, mas com a gente tomando as ações do jogo em alguns momentos Professor, algumas perguntas chegaram por parte da imprensa e vou repassá-las ao senhor o senhor mais ou menos já respondeu a primeira pergunta do Fernando Mendes, da Sociedade News eu vou fazer as duas e aí se o senhor quiser acrescentar alguma coisa ele diz o seguinte, houve uma supremacia no meio campo da equipe do São Bento no primeiro tempo no segundo tempo isso diminuiu bastante houve uma mudança de posicionamento no intervalo e ele fala que o Wagner foi o melhor em campo para ele tivemos muitas dificuldades nas bolas aéreas seria um erro de posicionamento ou qualidade do São Bento? Nós mudamos um pouquinho o posicionamento sim nós procuramos fazer com que o Daniel centralizasse um pouco mais no Bolt que na verdade o Bolt era o primeiro volante e o Serginho é que saía e saía lá do contrário do Tauan então o Serginho estava dando um volume maior e obrigando o Marzagão a sair então a gente estava meio desequilibrado no primeiro tempo no setor de meio na mudança de posicionamento e a entrada do Luan nós equilibramos aquelas ações e foi um jogo igual, na minha opinião, na segunda etapa apesar da bola na trave do São Bento mas nós conseguimos equilibrar o jogo Sim, as bolas aéreas a gente, eu acho que não foi tanta dificuldade assim nas bolas aéreas eu acho que talvez um erro de posicionamento nosso de uma bola viajada você vê que essa bola batida arrasante a gente está muito bem posicionado às vezes é mérito do adversário mas são detalhezinhos que nós vamos corrigir para o jogo de domingo O Cristian Geda da Netlusa pergunta se o senhor considera o empate de a instituição Bento um bom resultado o que a Lusa precisa manter e que ela precisa mudar para a partida de volta O empate é bom resultado nós estamos jogando na casa do adversário é o primeiro jogo da final nós vamos jogar dentro da nossa casa no domingo é evidente que vai ser um jogo diferente do que foi aqui a gente vai entrar para jogar uma decisão no primeiro tempo nós não jogamos uma decisão e sim o São Bento jogou agora nós estamos no clima de decisão então no domingo a gente precisa entrar no clima de decisão que eu tenho certeza que nós vamos entrar não vou dizer a parte que eu vou desmerecer o adversário a gente não pode deixar o adversário ter tanto volume como teve hoje então para o torcedor o que ele pode esperar e o que o senhor quer da sua equipe nos próximos 90 minutos professor? do torcedor eu espero o que eles estão apresentando agora encher o Canindé fazer do Canindé um caldeirão porque a gente vai se doar a gente vai representar eles dentro do campo de jogo é o último jogo é o jogo mais importante para nós porque tem o troféu a gente quer muito ganhar esse campeonato e a presença do torcedor é fundamental para que a gente saia do Canindé campeão